Venha nos conhecer, produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté, Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté, Box A19. Esperamos você. Adão Bijuterias. As mais belas peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais. Presenteie alguém especial em sua vida com a beleza das peças de Adão Bijuterias. Brincos, tiaras, acessórios para o cabelo. Tudo isso você encontra aqui. E você pode revender nossas peças. Vendemos atacado e varejo. Venha nos visitar. Temos várias lojas no Brás esperando por você. Adão Bijuterias. Paixão Feminina. Visite o nosso site. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Especialista em celas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral. Com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês aí do Grande Vale. Vocês aí de qualquer parte do Brasil, do mundo. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês aí. E hoje o programa está bom, bom demais nesse sábado ao vivo. Para vocês aí de toda Taubaté, de toda a querida região do Vale. Para vocês aí da TV Lorena também. Que abração para vocês aí. Todos os sábados das 15h30 às 16h30. E lá no Rio Grande do Sul, alô Zezé Moreira. Alô meus amigos aí. E todo o Rio Grande do Sul aí da TV São Leopoldo. Aí o Zezé, todo almoçado aí. Nossa, muito obrigado pela audiência. Vai também para o pessoal aí da Rádio Impacto. Aí, em Presidente Brudente. Dá para você puxar mais para trás o trem aí? Ô, trem aí. Não, já, não. Mais para trás, mas muito em cima, Margui. A gente está muito em cima lá no vídeo. Sim, a gente que é bonito, eu estou até passando aqui, ó. A gente já estreia aí. Está no ar, vem. Está no ar, está ao vivo, viu? Não está na gravação, não. O vídeo está passando na gravação assim. Tudo que você está ouvindo aí ao vivo. E vamos lá. Programa, Dona Isete Costa, recebendo... O que vem que ele é raro? O trio. Vamos lá. Quem? Qual é o seu nome? Aida. Aida. E Andréia. André. E Andréia. Por isso, trio As. Ah, trio As. As. Ficou bom, mas ficou bom. Vamos lá com a primeira música. Trio As. Canta. Do nosso CD, hein? Do novo CD. Bebe, né? Bebe, em maio. Vamos lá. 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 Al erste Sisters. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Minas Gerais. Aqui em São Paulo, interior, é 12 992 15 3452. E aí? Só? Ah, maravilha. E só esses dois telefones, não precisa passar não, né? Não. E a página lá no Facebook? Ah, é. Facebook, página, Trio Asso. Quem quiser curtir lá, dá uns likes. Está os três lá? Os três. Está os três. O que faz aí no Bologê? Gosta o nome? André. O Bologão. 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 Bologão, Bologão. A gente foi no chão e sai. E quando o chão sai chuscando lá no ilha. Nossa senhora, rapaz seu. Sobrou? Ah, sobrou. Cão na arrelha é peixe? Vamos que vamos. A tua idade também não suía, não. Vai que vai. Olha só, ele só vendo que eu trouxe o ovo da Páscoa com um arquinho. Ah, trouxe dois ovinhos com um arquinho da Páscoa. Estou sabendo dessa história, hein? Você fez economia, comprou o rímelho pequeno. De pé. De pé. Marquinha, ela descontou do caminhão. Vai ajudar ela. Vai ajudar. Mas cabelo preso estava bom. O sol também fica bom. Fica bom também. Está preso, está bom? Está bom, está bom. E o CD vai sair quando, André? Maio. Maio agora. Vem na quinzena de maio e já está o CD. Ah, então nós vamos ficar aí, né? Desculpas. Você vai lá no difusor, não se muda, vai lá e dá uma lancada. Lançada vaciva. Mas está bom, você tem. Vou pegar em um arquivo, está bom? Está bom. Vocês não estão perdendo nada para a Marciana. Não está pegando nem a Marquinha. Não fala que não é uma trouxa. Eu trouxe. É o que o programa dele esqueceu. É que você é feio. Ah, é? Você acha? Ele gostou mais do rapazinho. Vai ganhar outro barco lá, ganhou o ovinho de ferro. Dá uma oufra aí, Marquinha. Você ganha tudo que eu sou vinha aí. Não é mais meu. É o vinho mesmo aí, Marquinha. Você quer chacoar aí, Marquinha? Está pedindo ovinho e já chega e quer ouvir. Quer ouvir, não pode ser. Vamos lá. O trio As cantando para vocês aí. Vamos conferir mais um sucesso que vai vir nesse CD. Mais, mais para vocês aí. Vamos lá. Vamos ver aí. É difícil pra mim entender você. Não sei por que foi embora Sincero, o que sentia, o que queria Eu acho que você pensou, pensou Com passapelo, nós digo só, Senhor Eu me apaixonei, dava-lhe, sem crescer, sem querer Eu me apaixonei, dava-lhe, sem crescer, sem querer Até pensei em você, gostava-lhe, irmão Eu me apaixonei, dava-lhe, sem querer Eu me apaixonei, dava-lhe, sem querer Eu me apaixonei, dava-lhe, sem crescer, sem querer Eu me apaixonei, dava-lhe, sem querer Eu não esqueço você, quero entender Eu não esqueço você, porque... Eu me apaixonei, dava-lhe, sem querer Eu me apaixonei, dava-lhe, sem querer Hoje a gente está no Guaramião, Guaratinguetá Guaramião 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 Eu me apaixonei, dava-lhe Eu me apaixonei, dava-lhe Não tem nenhuma vaguinha A gente dá um jeitinho Corre, né? Corre E o rapaz de instrumento Eu me apaixonei, dava-lhe Eu me apaixonei, dava-lhe Eu me apaixonei, dava-lhe Eu me apaixonei, dava-lhe Você acha que eu sei? O que é isso aí? Isso é um carrilhão E o que está me apaixonei? É um ovo mesmo Ele chama ovo mesmo Isso é ovo mesmo O que você faz com ovo? Esse aqui é de... É só para dar o ritmo Chacuai o ovo Esse é de páscoa Esse se chama gantar É um... Natural mesmo, feito de bambu Esse aqui é um carrão Carrão? Estou andando de carrão agora Ó, é Ó, que maravilha, hein? Então, você toca tudo instrumento? Sim, bateria E bateria também? Isso E bateria Como que vocês conheciam ele, André? Olha... Através da... Através da área Isso Através da área Eu conheci o André Ainda já cantava, Ainda? Já, já cantava Eu cantava igreja Casamento Aí, de pouco tempo, eu comecei a cantar com um pessoal aí Que fui convidado para ajudar É solidariedade O Instituto do Crass Aí a gente armou uma banda Resolveu montar uma banda Até tinha o nome... Tem o nome até hoje De fato, Brasil Foi onde eu conheci o André E agora tá aí Aí eu fui em Aparecida Aí o padre perdeu o cantor Não perdeu, não Estamos lá Não pode deixar de servir, não O que que ele quer? É... Nas paróquias do Vale de Guarantimitá Igreja Católica Certo E em casamento Tanto... Eu sei que o padre não perdeu vocês, não De jeitinho Não Nem o padre, nem Deus Ah, bom E canta em casamento ainda Sim Casamento também E aí? O Marquinha O Marquinha tá noivo, viu? Marquinha, ó O Marquinha tá noivo Quem é Marquinha? É... É... São Paulo, 12992153452 992153452 992153452 Em Minas eu tenho com o Tony Moreno 37 mesmo Tomara que seja 37 É 37 É... É... 91215050 91215050 91215050 É a ti, né? Fica quietinho Ô Marquinha, você vai... A gente também... Ô, 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 ô Dona Izete A gente também tá com uma parceria agora com Antônio Silva Produções Que é um dos maiores produtores de São Paulo Que inclusive vai estar... Antônio? Antônio Antônio Silva Produções Ah, em São Paulo Isso, em São Paulo Ele vai assistir o nosso show hoje Maravilha, ó Tão com parceria boa Ah, então... Tão indo que nem um foguete, hein? É? É? Tão indo que nem um foguete E vamos lá com mais uma música Trio As Pra vocês aí Deixa cair Fazer uma conhecida? Volta a ver Tem aí mesmo, Jorge Jorge Matheus A gente vai fazer uma conhecida aqui, ó Beleza? Olha aí Olha aí Olha aí Meu coração Tchau 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 Gosto do... Gosto do... Ervalho. Ervalho. Páscoa de Juiz de Fora. Vamos longe, hein? Como é que você vai parar aqui, André? Ixi, a minha história é longa. Eu me discleta. Legal, legal. Mais legal é vocês cantarem. Vamos com mais uma? Vamos com uma nossa, né? Criu as pra vocês aí. Vamos lá, Marguem! Oh 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 E você quer ir, eu já te dei minha filha, mas você não fez assim, eu errei, não sei por você, você existe de novo, eu me enriquei, Quero saber qual a razão, já não aceito essa investigação, se não puder voar, não me tire o chão, não me passe na mesa, com tanta ilusão, se não puder me amar, não tem problema não, É o melhor que eu esteja, que quiser sua paixão, se não puder voar, não me tire o chão, não me passe na mesa, com tanta ilusão, se não puder me amar, não tem problema não, É o melhor que eu esteja, que quiser sua paixão Eu acho que o programa Donizete Costa, agradecendo o carinho e a audiência de cada um de vocês aí, Daqui a pouco nós já vamos passar a ideia, hein, que peninha de galinha, né, que bom, hein, e vou mandando um abraço também para vocês aí, Pinda Manhão Goiaba, Pinda Manhão Goiaba, não, é Pinda Manhão Goiaba, é Pinda Manhão Goiaba, Pinda Manhão Goiaba, Lá no Oralentão, Dona Flora aí, acompanhando o programa, muito obrigado aí pela audiência, aí o Rosano, é Rosano, não, Rosângelo, o esposo dela, Vai também aí para o Nesso na cidade, Cidade Jardim aí, Pinda acompanhando o programa, vai para a Ana aí no Lessa, alô Lessa, muito obrigado aí pela audiência, Vocês aí de toda Pinda Manhã, continua aqui, vai também para o Cebolão, é, o Cebolão Martínez aí no Motocruva aí em São José dos Campos aí, né, do nosso Motocruva, né, que eu faço parte do Motocruva aqui, motociclista de Cristo, tem que levar, vai, maravilha, aham, vamos lá, com a saideira, quer mandar abraço, pode mandar de novo, manda abraço, telefone, pode mandar, é, gente, curte a nossa página, Trio Asso, lá no Facebook, viu, Trio Asso, Facebook, lá tem toda a nossa agenda de Facebook, eu sou, Facebook, é Facebook, é Facebook, é Facebook, é Facebook, mas está para sair o Facebook agora, é só o WhatsApp, é só o WhatsApp, o de vocês é? Nosso é Trio Asso, Trio Asso, tá lá junto comigo também? Tá, acho que sim, claro, então vocês estão lá, e, e, vamos mandar abraço agora, você mandou? Mandou, quero agradecer o carinho do pessoal, da galera que curte o Trio Asso, né, muito bom, gostou do programa? Não, beijo, gostou, doê, não, beijo, ela tá mal nervosa, viu, Nossa, eu sabia que ele ia falar Você não brinca sobre Não dá pra tentar pra ele E aí, mas O trem vai gostar de tocar É você que vai gostar, né Certa a cabeça e nada, né Grita mais lá, puxa o trem pra trás É a câmera, viu O trem é a câmera E o rapaz aí Isso aí Vamos convidar todo mundo aí Pra curtir hoje lá no Guarabial Trio asso com vocês E a moça, vai mandar um abraço? Isso, já mandei pra galera E agora, não terminou, hein, terminou? Terminou Agora André, vai André Eu vou cantar o meu amor Se você tá no reino e meu, sai fora Vai lá, vai dizer Se não, você pode mandar um abraço Vou dar um abraço mais uma vez pros meus pais Pra toda a galera que tá curtindo a gente no Facebook Ah, que tá cortando o trem Tem que não tem, né E olha, você viu como ele tá cortando É a televisão, seu jumento Ah, o que que tem no jumento? Nossa, é carinho Isso que é carinho Isso que é carinho Isso que é carinhoso a cara Ah, é? É Tá cortando mesmo? Não Tá bom Aqui na Fala no rádio Vocês estão em casa Estão assistindo aí no rádio Vamos lá Muito obrigado pela presença de vocês Volte sempre aqui no programa Vamos lançar o CD de vocês aqui no rádio Com cuidado Pode dar uma aula e o lançamento de vocês Se Deus quiser Vamos lá Trio ar Canta Vamos lançar o CD de vocês 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 Música Se me trouxer em paz, eu me daria e terá pra sua saudade, pra sua saudade. E assim, de inferno, eu faço uma alegria, estou por medo tão vazia. E assim, de inferno, eu faço uma alegria, estou por medo tão vazia. E assim, de inferno, eu faço uma alegria, estou por medo tão vazia. Venha nos conhecer, produtos naturais, dentro do mercado municipal de Itabaté, Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais, dentro do mercado municipal de Itabaté, Box A19. Esperamos você! Adão Bijuterias. As mais belas peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais. Presenteie alguém especial em sua vida com a beleza das peças de Adão Bijuterias. Brincos, tiaras, acessórios para o cabelo. Tudo isso você encontra aqui. E você pode revender nossas peças. Vendemos atacado e varejo. Venha nos visitar. Temos várias lojas no Brás, esperando por você. Adão Bijuterias. Paixão feminina. Visite o nosso site. Se você não quer botar pra mim. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Especialista em celas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral. Com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Comércio de couro. E voltamos com o programa do Sete Gosta mais uma vez. Agradecendo o carinho e a audiência de cada um de vocês aí na sua casa. Vocês aí em qualquer parte do Vale, do Sul de Minas, pra vocês aí em qualquer parte do Brasil, do mundo. Meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês aí. Vamos agradecer a audiência de cada um de vocês aí. Continua sempre aqui na TV Cidade e no programa que é de vocês. Programa do Sete Gosta, que hoje tá bom, bom demais. Ah, depois de tirar o rapaz e tá tocando o pé aqui, agora vem dois tocando na mão, né? Vilão. Se tocando o pé, toca na mão. E toca na mão. Vamos lá. Recebendo o nosso programa, os conquistadores. Vamos lá. Um abraço do Zé Simão pra todos vocês. Em nome dos conquistadores, né, Cezinho? Seu Zé. E o abração do Cezinho. É dois Zé. Do Zé. Zé Simão e Zezinho. Então a dupla de Zé. Então. Zé Simão e Zezinho. Zé Simão. Oh! Aí se formam os conquistadores. É, hoje nós estamos aqui só com a dupla, né? É. Mas os músicos tá lá na casa deles. Ah, tem sanfone, tem violão, tem tudo, tem tudo. Hoje nós viemos aqui pra nós fazer ao vivo e com dois violão. Ah, sério? É, vamos lá. Os conquistadores cantando pra vocês. Vamos lá. Essa primeira música que vamos cantar pra vocês, ela tá em trabalho de estúdio também, né, Zé? Isso. É uma musiquinha assim, bem alegre pra todo mundo. Chama-se... Oh, a Britia. Isso, vamos lá. O que você não tá fazendo aí? Onde eu, Deleira? Vamos a balada, a carina bebedeira. O que você não tá fazendo aí? Onde eu, Deleira? Vamos a balada, a carina bebedeira. E o pé não me enche, e o de rique não perdeu E o barco me pegar, a polícia me encheu E depois da gente me deu, o que nós vamos fazer? Se a frente do ser encarga, a gente não pode perder O que tu tá fazendo aí? Hoje eu vou ver Vamos pra lavar, vai cair na divideira O que tu tá fazendo aí? Hoje eu vou ver Vamos pra lavar, vai cair na divideira O que tu tá fazendo aí? Hoje eu vou ver Vamos pra lavar, vai cair na divideira O que tu tá fazendo aí? Hoje eu vou ver Vamos pra lavar, vai cair na divideira E o pé não me enche, quem te enche, não perdeu E o barco me enche, a polícia me encheu E depois da gente me deu, o que nós vamos fazer? A frente do ser encarga, a gente não pode perder O que tu tá fazendo aí? O que tu tá fazendo aí? Hoje eu vou ver Vamos pra lavar, vai cair na divideira Oh, doutor, deixa eu ir embora Não termina a dica de nada Vamos ver, ó, não tem mais peso assim mesmo Alô, Luizete Os conquistadores Programa do Luizete e Costa Tá bom, bom demais Tá indo pra balada aí nos dois meninos, hein? Tá indo pra balada? Balada Tá indo pra balada, tomar um qualquer coisa E o barco E o barco E o barco E o barco Maravilha Vamos seguir no programa Mandando um abraço pra você que acabou de ligar o seu vídeo agora Continua sempre aqui na TV Cidade No programa Bruno Zete e Costa Mandando um abraço também Pra todos vocês aí que estão no www.com.br Programa Bruno Zete e Costa É, ponto com, ponto É, W, da Programa Bruno Zete e Costa Ponto com, ponto BR Certo? Falei errado, falei errado Tá o ponto certo, né? Programa Bruno Zete e Costa Ponto com, ponto BR Onde tá dando Mais ou menos mil acessos por dia Mil acessos por dia Não é mil não Mil acessos por dia É Trinta mil fechando esse mês, né? Meio de fevereiro foi menos dia Foi vinte e nove Vinte e nove mil Tá bom, pessoal Vinte e nove mil O que? Faltou do Fevereiro que você viu Dois dias menos? Foi dois dias menos? Foi dois dias menos? Ah, então Deu uma quedinha Agora vamos Dá uma levantada aí, gente Olha o dedinho lá Programa Bruno Zete e Costa Ponto com, ponto BR Vamos lá O telefone dos conquistadores, né? Boa, rapaz Vai falar agora aqui, ó É Fala o meu primeiro Depois fala o outro O meu é Você não vai decorar o telefone até agora Tá que nem eu, né? Problema, filho Fala aí o telefone Qual é o telefone? É Doze Doze Nove, 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 um Quatro, cinco Oito, cinco Dezessete 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 Ah, ele ficou Aqui agora tem aqui Leva os conquistadores Leva Aqui tem o do Giba Reis Pode falar do Giba Reis Um rapaz muito legal também De oleiros bons E ele também tá responsável pelos conquistadores Quem é? Quem é o telefone? Nove, nove, nove Nove, oito, oito Quinze Sete, oito Vinte e três Vinte e três, né? Solicita os conquistadores lá Maravilha, hein? Ó, para conquistar os conquistadores E você também, meu senhor Você também Você também é responsável do grupo aí, né? Ah, nove, nove, um dezesseis, quatro, cinco E as mulheres que estão cantando aqui O que vocês acharam, hein? Muito, muito Não, um trio, né? Um trio, né? É um trio de trio Talentosa Uaz Gostou? Uma é da Alivará Outra é de Piramaygaba Outra é de Alivará também É isso aí Você mora em Alivará? Santa Luzia Santa Luzia? Isso Conhece, mas nunca fui lá Muito bom, né? É muito bom, né? E... Muito bom, você viu? Ó, maravilhoso Ah Estão ganhando as marcianas, meu E mesmo? Estão ganhando Está perdendo as marcianas E mais uma Pega a direitinha, Marquinhos Está torto aí Aham Vou dar uma hora Para vocês de cinegrafia Aí Mas aí Você pega essa Põe uma cara Retroda Parece que você na lua Cheia, meu Oh, oh, oh Está no ar, né? Isso que eu queria que nós dá certo Não vai ver o vivo Aí Assim ficou mais bonitinho Se puder puxar mais para trás Puxa mais para trás Eu agradeço, seu Obrigado Aí Marguinha Cidê Você é uma mochica Vamos lá Aí não Vamos lá Os conquistadores Sabadão maravilhoso Sabadão maravilhoso Zézinho Vamos mandar essa música Para o grande lugar Isso E vamos mandar ela Para o Bajaíno Para o Bajaíno Para o Bajaíno E agradecer a todas as pessoas Que adquiriram o nosso disco Muito disco nosso Aqui em Taubaté A gente agradece De coração Para as pessoas Dois anos vendendo esse disco E essa aqui agora Está entrando no CD também É novo, né? Certo É uma canção assim Está entrando no CD? Está entrando Essa chama-se Prenta Mineira Adiós! O menino é tão bonita Que eu conheci agora Vou levar ela comigo Quando eu vou embora Vou mandar com seus pais E tirar suas mãos Se o velho aceitar Ai, ai, ai É o velho aceitar É uma canção Nos seus olhos Viu na hora Coração se apaixonou Aquela prenda mineira Parece um voltão de flor Se ela quiser Embora É do meio da manucada Ela vai ser a rainha Ai, ai, ai O boboi apaixonado O que adianta Dá um novo Uma casa morrilhada Se eu não tenho Uma mulher É pra ser a minha amada Ela chegou de mansinho No meio da madrugada E agora eu sou feliz Ai, ai, ai A família está formada Oh, moçada Se Deus quiser A minha amada Vem lá Aguardem É o velho aceitar E vamos lá Programa Dona Zete Costa Agradecendo carinho A audiência A todos vocês Bosque da Saúde Está com o Alexandre E a sua mamãe Acompanha o programa Muito obrigado Pela audiência Vai também Para o Otávio Que está aí Acompanha a gente Na cidade Cidade de Deus Até tem Cidade de Deus Até tem, né Tem baixo Cidade de Deus Lá em cima Você conhece bem lá, Marquinhos? Está dando as quebradas Tudo, não? Marquinhos conhece Tudo as quebradas Aí, né Maravilha Tem que conhecer Tem que conhecer, né Conhece, Marquinhos Tem que conhecer Ali também conhece A pontinha Pode, pode Tem que conhecer, Marquinhos O outro lado Tem que conhecer, Marquinhos Tem que conhecer E o Três Maria Um abraço, pessoal Três Maria Muita gente Acompanha o programa No estúdio Muita gente Acompanha o programa E os conquistadores Gostos Tem música nova, é essa? Essas são todos nomes Está saindo CD quando? Não, a gente está fazendo CD A ser bem tranquilo Vai chegar lá para dezembro Novembro, dezembro Então, bem devagarzinho Agora a gente está vendo assim Com um ritmo assim Mais sertanejo Um pouco, né Uma batidão Gostezinho, né Batidão Isso aí é um rastapé Rastapé Isso é bom Aquilo também A volta é batidão Batidão Então, nós vem vindo aí Que o pessoal pede para a gente Até moda de viola Hoje o pessoal está pedindo para nós Ó É Estou tentando ver Esse Bem mais Mais raiz Os outros dois Nós ficou aí assim Bem dançante Mas vai com o lado sertanejo Maravilha E contrate a caravana do programador Zé de Costa Onde você leva os conquistadores Leva o trio AS Vamos levar o trio AS Também para você Ative a azenda aí Os conquistadores Onde a gente leva a caravana Aí na sua festa aí Que faz a maior festa para vocês aí da região Tá legal? Vamos lá os conquistadores Mais uma música Onde está isso aí? Vamos lá Vamos fazer a música que foi assim Um carro-chefe do ano passado Dois anos, Zé Isso Toca bastante no rádio daqui de hoje Mais ou menos assim Onde está isso aí O bicho está acabando Pois a cabeça com a porra Se não quer deixar de risco Vai e vai e demora Segundo o bicho Segundo o bicho Segundo o bicho Segundo o bicho Agora não se recorre Segundo o bicho O chico vai embora O bicho está acabando Segundo o bicho 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 Vem no porta Não se recorre Segundo o bicho Segundo o bicho Segundo o bicho Vem no porta Não se recorre Segundo o bicho Segundo o bicho Vem no porta Não se recorre Segundo o bicho Segundo o bicho Segundo o bicho Vem no porta Não se recorre Música Música Não, ninguém quer, né? Não, ninguém quer ver aí, né? Cobra pinto, ó E essa música, Manzeta, a gente tem muita gente, a gente tá muito grato, porque o pessoal consagrou assim quatro músicas no nosso disco hoje, que saiu, né? Até você mesmo, se preocupou bastante lá, né? Segura o bicho Segura o bicho, será que vai chover? A varinha de amor que já vem de longa data, né? É Então a gente fica feliz com isso aí, né? Maravilha Todo lugar que você vai tem que cantar essa música, e a gente tem muito bem com isso Que bom E agradeço você e todos os radialistas que tocam a nossa mesa, né? Maravilha, Gil E vamos agradecendo a Oriência, a Oriência, a Oriência Olha que coisa, a Oriência, a audiência de vocês aí E o Gil toda terça-feira, fala aqui rapidinho, Gil Que tá acontecendo na hora Terça-feira, vem cá Arranca o cabelinho, Gil E também parabéns pelo trio que se apresentou anteriormente Ah, o ass, realmente, olha Você gostou do que do ass? É, tem ritmo Mas o que você gostou do ass? Tudo, tudo, além da simpatia Você gostou mais do rapaz ou das duas moças? Das duas moças O rapaz é o Smarty, né? Parabéns, parabéns, olha, ritmo Parabéns também, é bobo não E aproveitar a terça-feira, às 19h, às 20h, o panorama esportivo Vamos mostrar a reprise da General Salgado Foi a terceira edição da Corrida Em comemoração ao 18º aniversário do 5º Batalhão do BPM 5.500 pessoas, então assisto, vocês vão gostar Maravilha Grande abraço, Gil Não, Gil, mas gostei, você é inteligente Gostou das duas moças, é O rapazinho desse pão aqui tocar Entrando na banda do Maravilha Tocando Vamos lá com mais uma música, onde eu bato aquele papo Vamos, Conquistador Hein? Vai lá Quem você falou, vai lá o quê? Vai, rola, Maravilha Valeu, gente Vamos lá, vamos, Conquistador Essa canção ainda vai cantar agora Tá agarrada assim com o truco da lua É muito grande, né? Que a gente sempre tem o respeito Então, né, vamos cantar essa canção, né, né Isso Vamos lá, alto da colina Alto da colina Está longe, muito longe, quem eu amo A dor que estou sentindo não tem fim Eu passo dias e noites chorando Que não seria se ela voltasse pra mim Eu passo dias e noites chorando Que não seria se ela voltasse pra mim No alto da colina Construir ao castelo Seria tão belo viver o nosso amor Num lugar tão longe Tão lindo como o pé É me morar com ela É bem pertinho Você Está longe, muito longe, quem eu amo A dor que estou sentindo não tem fim Eu passo dias e noites chorando Eu passo dias e noites chorando Que não seria se ela voltasse pra mim Eu passo dias e noites chorando Que bom seria se ela voltasse pra mim Eu passo dias e noites chorando No alto da colina No alto da colina Quando eu ia o castelo Seria tão belo viver o nosso amor Num lugar tão longe Tão lindo como o pé Pra mim morar com ela Ela me pede o céu A menina faz que bate É, mas toca bem, canta bem as meninas Eu sei da lei Eu sei da lei Então, elas, muito boas, né? Que é as, né? E ele, um grande amigo Muito bom também Profissional, né? Muito boa o que ele quis dizer É que você tá pensando, viu? Canta bem, canta bem Vamos brincar nessa praia Vamos brincar E agora eu gostaria Vocês sabem perguntar a saudade da minha terra? Rapaz, a gente sabe, mas não dá muito pra parar, não Mas dá pra saber dar É, vem todo mundo aqui Ah, quer ficar perto das meninas? Olha como ele adivinhou Ah, tem o boné Só tem o boné É pra estourar, meu irmão Pega isso, meu irmão É pra estourar o trem Ah, vai apertando, aperta aí Aperta aí Gente Ó, de minha parte, meu, muito obrigado Obrigado Pela audiência Pelo carinho de todos vocês Até Boa Páscoa Boa Páscoa Amanhã é Páscoa Você não esquece de ouvir Você não esquece de ouvir, né? Vou te mostrar Eu tô ouvindo Não sei se dá pra comprar Tá? Lá no supercaro Nós somos vários Conquistadores Nós agradecemos de coração Por essa oportunidade E não deixe tocar nosso disco lá não, viu? Fora já Olha, minha parte, meu, muito obrigado E até o próximo programa Se Deus quiser, mas ele quer Tchau 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 E você pode revender nossas peças Vendemos atacado e varejo Venha nos visitar Temos várias lojas no Brás Esperando por você Adão Bijuterias, paixão feminina Visite o nosso site Comércio de couro Ladeira Taubaté Especialista em celas Arreios, calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria Materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté